Música Ô louco véi, cê tá ouvindo? Ô mano Cê ouviu? Bora que esse Rapaziada, não sei mano, chegou aqui na lenda agora Tá quase de noite, olha lá pra cês ver as estrelas, a lua lá Então Rafael Mano, eu trouxe você aqui hoje, cara Cê Cê sabe o que aconteceu comigo, né? Cê não vai ficar com medo agora, cara Não, 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 não Vão meter marcha, mano Vão meter marcha É O Matheus veio aqui, ele falou que ele veio sozinho aqui de noite Ah não, cê é louco, véi Não, vixi Hã? De noite é foda, vem aqui, véi Olha a roupa aí, ó É vítima da criatura Eu não, eu, não, eu ia vir sozinho, tá ligado? Mas só que eu falei assim, mano, vou chamar o Rafael Porque é o seguinte, mano Sozinho eu não tenho condição de enfrentar ela se ela aparecer Simples assim E se eu tiver transformação também, cê vai ter que me conter, viado Porque Eu não tô conseguindo, nem eu tô conseguindo mais me controlar, tá ligado? Não, eu tô junto, mano Qualquer coisa que aconteceu com o seu, Wilson Você pode deixar, mano O que que é isso aqui, mano? Eu quero enfrentar a criatura hoje, véi Arame Da onde que tá saindo esse arame aqui, viado? Ó Escuta Rapaziada Ô, Rafael Eu tive que tirar um sangue, mano Fazer um teste sanguíneo Pra ver se tava tendo realmente alteração no meu DNA Entendeu? Eu tirei o sangue Uma ampola de sangue, viado Fiquei acho que umas meia hora Mais uma hora de repouso Porque o cara me deu uma anestesia lá Pra mim não sentir dor E... Sei lá O que que é Ele aplicou na injeção Como eu tenho amigo lá no exército Eu fui lá no exército Eles aplicaram e tiraram o exame de DNA Pra eu fazer um teste lá Ver o que que aconteceu comigo Se eu tiver alguma mutação Alguma alteração genética Porque muitas vezes eu posso me transformar aqui Dentro Aqui no meio No shopping Em qualquer lugar da cidade Entendeu? Tem a sua casa, né mano? Lógico Então eu tenho medo, mano Eu tenho medo porque Eu acho assim, véi Seu sangue como Ele tava normal Tava... Ó, que porra que é aquela ali? Que? Brilhando no céu, viado Vagalume Nossa, mano Tô viajando Ali, olha lá, olha lá Olha lá, que legal Lá em cima lá, véi Ó Olha lá, ó Dá pra ver certinho aqui Vai Mas sem tirar o foco aqui, rapaziada Vagalume é bom, mano É um sinal bom Sim, ó O rio parece normal, véi Não sei Será que é bom desse lá ou não? Vamos até só ali embaixo Ali só, então Rapaziada É o seguinte, mano Ô, Rafael Nós precisa É... Ativar de volta esse portal aí O pessoal tá cobrando Ó, vai cair, véi O pessoal tá cobrando Que a gente tem que ativar esse portal De alguma forma Talvez possa ser Que lá na segunda Na segunda lenda Sabe? Sei Tá ativada ainda Então nós tem que dar lá conferida Lá uma conferida Lá no... Eu acho que era bom também Ó Porque tudo tá acontecendo Ô, mano Vamos ver Tá no mosquito aqui, véi Mosquiteira, meu Nossa Da outra vez que eu vim Com o Matheus, viado É... Eu fui atacado por abelha Bicho Abelha Falando sério Nossa Sabe por quê? Pra... Alguma coisa pra impedir a gente Tem que tomar cuidado Será que nós dá uma olhada ali Na toca dela ou não? Vamos direto ao ponto aqui Você quer dar uma olhada lá? Só tocar Ó Você viu isso aqui? Ó, roupa ali, véi Você já viu isso daqui ou não? Nossa, cara Tinha cruz aqui, não tinha? Tinha É roupa de alguém que ela iria mandar Tinha duas cruz aqui, rapaziada Não sei na onde que foi parar, não Tinha um corpo enterrado aí, você viu? Corpo? Ó, cheio de formiga aqui, ó Olha isso, quanta formiga aqui, ó Sim Nossa, cara Bem em cima ali, ó Do túmulo Do... Sei lá o que que é isso Sabe com o conceifador, não? Ah, véi Se é algum Chega até a arrepiar, véi Olha o tanto de mosquito Eu falo, eu falo Minha câmera não focou em você, véi Tô falando, esse lugar aqui, cara Tá cada vez ficando pior, cara Não aguento mais Ó, ó Escureceu do nada ali o tempo, ó Então Ali tá claro, aqui já tá escuro Sim, vai lá, rapaziada Falei, vamos dar uma olhada aqui, mano Na toca Até hoje eu não entendi Por que... Por que que ela nunca apareceu lá no rio, tá ligado? Ela deve ter algum... A água dali deve ser poluída Ou alguma coisa do tipo E ela tem medo de descer lá pra baixo Nossa Ó Eu vou falar pra você O Matheus me atacou aqui, ó Bem aqui? O Matheus me atacou aqui Nossa, véi Aí Sabe o que que aconteceu? Hã? Ele... Sei lá Ele também acho que tá tendo esse mesmo problema que eu tô tendo Nossa Eu acho que é alguma maldição, mano Por isso que eu tô falando pra você É tomar cuidado, tá? Você pode se transformar também, véi Nossa, é louco, véi Ninguém tá salvo aqui dentro Eu tô do seu lado, véi Tô do seu lado, mano Se acontecer alguma coisa a gente... Aqui, ó Aqui, ó A branca A branca me... Hein, Rafael Hein, Rafael Foi bem aqui, mano, ó Ali, ó Naquele pano ali Sabe o que aconteceu comigo? Aqui, ó Nesse pano aqui, ó A branca... Tá manchado, cara Você engoliu o mosquito? Engoli, véi Nossa A branca me atacou ali, ó Aqui, ó E o pessoal ainda fala assim A branca... E aí, Pito Tá tudo manchado de coisa, mano Rafael, Rafael Deixa eu te falar um negócio O pessoal ainda falou assim A branca... A branca é do bem A branca não sei o que lá, não sei o que lá Você confia nessas criaturas? Você veio do inferno, mano? Não, 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 não Você é louco, véi Tá ligado? Vamos ver confiar em uma coisa dessas, cara É um demônio, mano É servo... É servo de luz Ó, ó Outro vagalumeiro Eu acho que é sinal, véi Ó, eu Ô, louco O quê? Barulho lá, mano Lá perto da tal, véi Lá perto da casa Barulho perto da casa, mesmo Na casa? Tô zoando, tô zoando Mano Você ouviu o que ela falou? Eu ouvi, cara Não deu pra entender Falou uma língua diferente agora? Língua do demônio, parece Pelo amor de Deus, cara Rafael, falou a língua do demônio, viado Vem lá, cara Ó Ai O que que ela falou? É, ué Sei lá Cael Sei lá Não sei Será que é, mano? Quem que tá aí? Viatura Aqui parece que não tem nada, véi Ô, louco, viu Ó, Lu, achei, rapaziada O que que é isso? Ah, é um mosquito? Lua cheia, né? Não, não Tá minguado Semi Semi cheia, minguado Tá cheio de estrelas Seu rapaziada aqui, mas tá Olha aqui, mano Matheus, é você que tá aqui? Matheus, que Matheus, viu? Eita, se transformando também Vai saber se ele não tá aí sozinho Que Matheus, véi Tá louco, véi? Como assim? Vai saber se ele não tá aqui sozinho Se ele não veio aqui sozinho Pelo amor de Deus, cara Matheus, você é na casa dele, cara Como que ele vai se transformar aqui? Não, eu não duvido, mano Eu não duvido Ele não respondeu a mensagem Não, cara, não E o roubo, não Ô, Matheus, é você que tá aqui? Matheus Você veio aqui sozinho, mano? Não, senão as coisas dele estavam aí, cara Do nada, como assim, Matheus, véi? Tem abelha aqui ainda, véi Eu vim te falar com ele Tá mandando mensagem Que ele que agora pôr aqui Hã? Ó Você viu? O que que é isso? Mano, o que que é isso que tá aí? Quem que tá aí? Um vagalume lá Criando distração Quem que tá aí? Entra na casa Falou com a voz de demônio, né? Você ouviu? Uhum Tô entrando Não faz nenhum mal comigo, não, hein? Mas que língua estranha Que você tá falando Desse jeito aí? Que eu não tô entendendo direito Rafael, tá falando a língua de Dos anjos, sei lá Sei lá, cara Negócio esquisito Mano Tá falando a língua dos anjos, viado Eu tô entendendo o que tá acontecendo, cara Não sei Olha lá, ó O que? Vagalume lá, ó E que barulho que é esse? Tá escutando também? Ó Criatura! Mano, eu vou... Ô, Rafael Ela mandou... Eita porra Eita porra Besouro, mano Besouro Escarável Que besouro O que, rapaz? Ó o Mato se mexendo sozinho, viu? Ó o Mato se mexendo, véi? Aonde? Tá cheio devagar Olha lá, 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 lá Ó lá, lá, lá Ó lá, lá, lá Mano Mano, eu vou lá do outro lado, viado Pega, pega Pega, viado Meu Deus do céu, véi Quem tá aí querendo assustar nós, meu? Quem tá aí? Criatura, é você que tá aí Você que transformou nesse momento Ô, Matheus É você com graça, véi Tava mexendo aqui, ó Esse galho aqui, ó Provavelmente ela devia estar aqui em cima Tem nada aí, não? Não Entrou um mosquito no meu nariz Calma, calma Mano, tô vendo o barulho dentro da calça, viu? Calma Mexeu naquela calça lá, ó Tem alguém aqui, cara Tem alguém aqui, mano Tem alguém aqui Tô falando sério, véi Tô falando sério, mano Tô falando sério, tem alguém aqui, cara Não é brincadeira, não é brincadeira Calma, não adianta se desesperar, viado O que a gente vai fazer? A gente vai ficar escondido Tô arrepiado, véi Vamos ficar escondido Fala, fala, fala Fica escondido Vamos apagar a lanterna E vamos ver o que vai dar, tá ligado? Demorou, demorou A gente vai ter que armar uma estratégica, véi Senão não vai rolar nada, não Quanto que a gente vai acabar com isso daqui? Eu não sei, cara Falta a branca, certo? E falta a vermelha A vermelha não apareceu ainda, Rafael E agora? O que a gente faz? Mano, se ela aparecer aqui A gente tá ferrado, viu? Ah, tá entrando no esquino Minha boca, no meu A gente tem que trazer Alguém com alguma força Pra ajudar A bruxa, a bruxa A bruxa Só que a bruxa Eu também não confio muito não, viado Ela fala umas Erreira cheia e namoia Alguma coisa do tipo assim Sabe? Você é doido, véi Você é doido Você já viu ela falando lá? Já vi, já Aquele dia lá Que eu tava ruim lá na casa dela? Eu vi, mano Rapaziada, não sei não, mano Lava a galuga de novo lá, véi Onde? Tô falando Esse lugar tá Depois que veio essa enxurrada Essa chuva forte, Ricardo Quebrou alguma coisa aqui, ó Passou alguma coisa aqui, viado Ô, não olhou lá em cima, né? Burro também, né? Ó Olha o que que tá caindo daí Tá caindo Isso daí de onde, meu? Para, para Tá lá em cima Não é possível, ó Mano Oi O portal tá quente, véi Do nada esquentou Ai Tá caindo aqui sozinho, véi Ô, o portal tá quente aqui, cara Tô falando Calma Não, o portal tá inativo Como que tá quente? Será que me libertou A paquiatura agora? Não, não Eu vou pular lá dentro Pra você ver Você quer que eu pulo Lá dentro pra você ver? Você tá falando Que tá quente o bagulho Eu vou entrar lá dentro Pra você ver Ó Tava vindo daqui de cima O barulho Não é possível, mano Não é possível Você tá ouvindo também, ô Tolô? Eu tô ouvindo, tô ouvindo Eu tô ouvindo, tô ouvindo Vai, desculpa Pelo amor de Deus Eu vou por aqui, ó Por aqui, ó Nossa, véi Mano, cruz aqui Tá cruz aqui, cara Deixa eu sair aqui pra lá, véi Olha aqui Nada Ai, ai Tá de boa, tá de boa aí? Tá, quase que eu caí aqui, véi A lua tá enchendo Tá ficando cheia Nossa, mesmo, véi Ô 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 Mano, tô aqui Como é que tá fazendo barulho ali, ó Não, 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 não Pode ser isso Rafael, vou pular dentro daquele portal Ai, ai Nossa Tá tacando coisa em nós Sai, sai, sai O que é isso que tá caindo? É terra? Eu acho que é, cara Eu não sei Tá subindo Dá que tá caindo em nós aqui, cara Ah, mano Eu olhamos aqui dentro já, né Ó Olha, olha pra lá A frestinha aqui, ó Entra aqui, ó Essa frestinha aqui Dá pra ver, ó Quem que tá aí? Para de grácia Senão eu vou dar um tiro aqui, ó Tem um Tô com uma espingarda aqui, meu Tá aí, mano Tá aí, véi Fala que não dá pra filmar aqui Vem Rafael Manda, eu vou pular Que merda que é isso aqui? O que? Olha minha câmera desfocando O que? Tem um desenho aqui, viado Eita, pega, mano Nossa, mano Ó É a criatura, véi Ah Tô vendo Olha um... Tá Apaga a tela O símbolo satanista Olha aqui Apaga a tela pra você ver Olha lá, véi Ó Tá vendo? Ó Olha aqui Ah Catacu Eu filmei Ideia de homem Eu filmei mesmo, mano Tacou no C, véi Ó, véi Olha lá Sai Sai daí Ô, viado Vou pular dentro do portal, mano Olha que cheiro Olha que cheiro de enxofre Vamos Ela saiu mesmo Sente, sente Tô sentindo, sentindo, véi Ah Botão de vagalume Olha lá, cara Tem um monte Tá vendo? Tô vendo Cheiro Olha o cheiro de enxofre, viado Sem brincadeira nenhuma, mano Que coisa podre Quem que tá aí fazendo graça? Aparece É a branca que tá aí Chama, chama, viado É a branca que tá aí Ai, ai Que isso, véi Que isso, véi Ó, Rafael Vou pular dentro do portal, viado Não, mano Você é louco, véi Não funciona Eu falei pra você, véi Não funciona, Rafael Como assim, véi? Tô falando pra você Não funciona, Rafael Aí agora É o Mateus Mateus? Não é Não é possível A criatura tá usando A arte manha dela Pra fazer a voz do Mateus Olha lá, mano Rafael A criatura tá usando A voz do Mateus Será que ela criou Alguma habilidade De 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 tentar imitar A voz da gente, véi Não sei, não pode ser Passou um negócio ali Passou um negócio ali não, véi Eita Prebicho Meu Deus Mano A cabeça criatura Segura aí, Pia Vou sair daqui, mano Essa porra O que que falou? Mano, a cabeça criatura Segura o meu celular, viado Mano Quem quer ajudar nós? Não te conheço Oxi Olha lá, rapaziada A cabeça criatura Sai daí, Rafael Tô se mexendo Essa merda aí, véi Quem que tá aí? O Mateus, viado O Mateus, véi O Mateus O Mateus Onde que ele foi? Correu, correu Vamos fazer o seguinte Ele tá aí, mano Eu falei que você que era ele 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 Eu falei que você que era ele